Um estudo publicado pela revista The Lancet aponta que o surto de hepatite aguda em crianças pode estar associado à Covid-19. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o hepatologista do Hospital Moriá, Márcio Dias de Almeida. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. O que se sabe, então, dessa hepatite misteriosa? As semanas vão passando, os cientistas e médicos vão conhecendo um pouco mais dessa doença. Realmente, a Covid-19 tem alguma ligação? Olá, boa noite, Camila, Gustavo e a todos. Realmente, os indícios mais recentes mostram que provavelmente existe alguma relação da infecção pelo coronavírus, o Sars-CoV-2, com o advento desta hepatite chamada como misteriosa. Ele teria um papel, talvez, de facilitador para a entrada de alguns antígenos carreados, provavelmente, pelo adenovírus, que foi outro vírus encontrado frequentemente nesses pacientes. E que isso desencadearia um processo inflamatório intenso, uma chamada tempestade inflamatória que atingiria predominantemente o fígado, levando à sua necrose, insuficiência e necessidade, muitas vezes, do transplante de fígado. Doutor, o senhor mencionou adenovírus. O que se saiu na imprensa, muito por causa de pesquisas na Inglaterra, se não me engano, é sobre o adenovírus 41, uma ligação desse adenovírus com os casos. Isso já é comprovado? O que é o adenovírus 41? Bom, adenovírus é um vírus que causa, principalmente em pessoas com, em crianças ou em pessoas com imunidade comprometida, alterações do trato gastrointestinal, como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. Também pode levar a quadros respiratórios, mas, em geral, essa doença, mesmo nos imunocomprometidos, é muito branda. Essa hipótese, quando a gente tem uma doença de causa desconhecida, principalmente uma doença presumivelmente de transmissão viral, a gente acaba pesquisando vários agentes, né? Desde inquéritos epidemiológicos, ou seja, a gente pergunta ao paciente, aos familiares, se ele ingeriu algum medicamento, se ele teve contato com alguém doente, se ele teve algum quadro clínico, como febre, dor no corpo, que seriam os sintomas iniciais de uma doença viral, como uma grande maioria das doenças. Então, a gente acabou usando o chamado painel viral, acaba pesquisando todos os vírus que a gente consegue diagnosticar hoje por meio de exames laboratoriais, principalmente. E o adenovírus foi o vírus encontrado em cerca de 72% daqueles pacientes da Inglaterra, que foram os mais estudados até hoje, que, na realidade, foi onde a doença foi inicialmente descrita. Então, aparentemente, existe algum papel desse vírus, mais uma vez frisando que é um vírus que habitualmente não causa doença grave, muitas vezes até assintomática, na doença. E com as pesquisas, o segundo vírus mais prevalente nesses casos foi justamente o SARS-CoV-2, o coronavírus. Então, aparentemente, existe alguma interligação entre a infecção do coronavírus, principalmente naquelas crianças que são os carreadores crônicos, crônicos não, né? São os carreadores intestinais com reservatório viral intestinal, e que teriam papel na facilitação da penetração do adenovírus e de toxinas que desencadeariam esse processo inflamatório intenso que eu descrevi anteriormente. Doutora, então é uma inflamação no fígado, né? Essa hepatite misteriosa, ela causa, não se sabe qual é o vírus exatamente, por isso que ainda há muita dúvida em relação à doença, à origem da doença. E o que falar para os pais, né? Porque tem muito pai com o cabelo em pé, achando que o filho, se pegar Covid, vai ter essa inflamação. O que o senhor tem falado para as mães e pais que vão até o consultório? Então, na realidade, a gente ainda não tem absoluta certeza nem da implicação desses vírus que nós citamos aqui, nem a ausência de outros potenciais agentes, seja virais, seja ambientais, na doença. Então, nós não temos hoje como definir que a prevenção seria, por exemplo, usar máscara. Não dá para a gente afirmar isso. O que se sabe é que provavelmente existe alguma relação com a infecção prévia do coronavírus. Hoje, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, é manter o calendário de vacinação não somente para o coronavírus, naquelas crianças que são elegíveis à vacinação, como também das próprias hepatites virais A e B, que são aquelas que nós temos vacinas disponíveis e os demais vírus. E a outra coisa é a vigilância. Então, observar muito o seu filho, principalmente aquelas crianças menores, os bebês, que eles acabam não dando muito sinal de doença. Então, não esperar realmente que ele fique amarelinho, que é o sinal predominante e mais importante da hepatite aguda, mas já abrir um sinal de alerta quando o paciente, quando a criança começar a ficar um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais sonolenta, picos febris, aparentemente irritadiça, né? Você pega nela, ela começa a chorar, então, aparentemente com dor muscular, é a vigilância. Vigilância e sempre na dúvida, não demorar a procurar um serviço de saúde ou mesmo ligar para seu médico e tirar as dúvidas. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos sobre essa doença ainda misteriosa. Um forte abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.